Fomos a uma aldeia de Boliquemes chamada Tenoca, onde uma receita antiga foi recentemente recuperada. Isto já levou mais de 6 anos, desde que comecei a fazer os primeiros bolos, 6, 7. Inicialmente comecei a fazer em casa, como muitas pessoas fazem. Foi crescendo, foi crescendo, os amigos foram pedindo, os amigos dos amigos foram pedindo e agarrei mais esta oportunidade. Aprendi muita coisa através da minha sogra, da minha esposa, da minha mãe nem tanto, porque ela nunca foi assim grande ser. Isto mexeu comigo, comecei a fazer, as pessoas começaram a aceitar bem os bolos e eu comecei a ver que isto talvez tivesse pernas para andar. Agora, esta receita dos mexericos foi através dos senhores Idélio. Ele é que me falou deste doce. Eu não o conhecia, sinceramente não o conhecia, assim como muitas pessoas não conhecem, poderia ser um doce muito antigo. Ele disse-me um dia destes, oh Nelson, devíamos de fazer aqui um mexerico de Boliquemes, isto é uma coisa muito antiga, isto é apenas que isto se perca. Digo assim, pá, estou com força, vamos experimentar, vamos lá ver como é que isto corre. Ele tinha a receita e um dia aqui os dois, uma tarde, experimentamos e correu bem. E quem prova, lá está, porque não é um doce muito doce, o doce que tem é de mel, portanto, que é um produto natural, não leva açúcar, além do próprio doce de mel e é diferente. É um doce que é muito bom para tomar com um café, com um chazinho, é diferente. Ou até mesmo para oferecer a alguém, a um familiar, a uma amiga que não o conheça, é interessante, é interessante.